As vezes nós passamos por um deserto, nós sentimos impotentes, insuficientes, incapazes e muitas vezes nós tomamos decisões que não agradam a Deus. Em qualquer situação, entrega o teu caminho, o Senhor confia nele e o mais ele fará. Se um dia vier aquele ímpeto, eu vou fazer? Não, Deus, eu vou fazer o que o Senhor manda. Deus não anda adiantado e nem atrasado. O Senhor Deus é da hora. Ele está nos abençoando hoje. Amanhã talvez já não esteja mais aqui. Quem sabe você poderá estar em meu lugar ou outra pessoa. Mas desde que seja eleição do Senhor Deus, confirmação do Senhor Deus e a ação dele na sua vida. Olha, eu vou dizer para você que é ou não. Depende da situação. Você tem que vir agora de onde o Senhor Deus se colocar. Eu não posso falar assim, falar assim de um modo geral. Cada caso é um caso. Por que houve a separação? Quem foi que traiu? O que houve? Não teve condição de perdoar? E por aí afora vai. Agora, o bom é que você não ouça de mim nem de homem algum. É que você veja aquelas palavras que Deus fala, pede orientação. Uma hora dessa, Deus abre para você o entendimento. Vai dizer, opa, hoje eu consegui o que eu precisava. E aí você vai ser bem-sucedida na sua vida. Com novas nupes ou não, mas é Deus que vai orientar. Olha, ô Marlo, eu não sei quem é você, mas vou dizer o seguinte. Eu não tive conflito até hoje, não. Quem é casado deve ter comunhão com a sua esposa, ela com o marido, comunhão íntima, sem aberrações. Aberrações é pecado. Então não tem nada a ver que entre em conflito com Deus. Eu trabalho. Se eu vou numa empresa que lá e fazem coisa errada, eu saio fora. Eu não quero saber disso. Eu não quero me manchar para o futuro. O apóstolo Paulo disse para Timóteo que o servo de Deus, ele não se envolve com os negócios dessa vida. Ele trabalha num ambiente sadio. E olha, Deus quer fazer de você uma pessoa abençoada. É tudo que eu posso dizer e Deus te abençoe. É tudo que eu posso dizer e Deus te abençoe. É tudo que eu posso dizer e Deus te abençoe. É tudo que eu posso dizer e Deus te abençoe. É tudo que eu posso dizer e Deus te abençoe. É tudo que eu posso dizer e Deus te abençoe. É tudo que eu posso dizer e Deus te abençoe.